A última música da Micheline Aguas 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 Era praticamente, era praticamente nove horas da noite E ela já foi bem que pouca do que Maia do Martinho da Vila E tinha intenção de ficar, de barbar Mas isso ele não conseguiu Pois de repente Deus que surge na sua frente O Mateus escultural, como nunca se viu igual Então pensou, será que é de compromisso Meu Deus, será do meu, será do mal Aquela noite estava escrito que tudo ia mudar Mas não estava previsto que seria naquele bar O Pagamu agora é trabalhador E pra manter o amor, que agora vive em seu barracão Trabalha e rala de sombra, só mais sem problema Diz ele que vale a pena Trabalha e rala de sombra, só mais sem problema Diz ele que vale a pena É cardoso, uma carioca cheia de vida animadérima Que mora atualmente em Lisboa Ela é o meu marido, que é o Luiz Antônio Cicladista E o Zezinho, casado com uma dentista Ele ainda tem os dentistas Ele ainda tem os dentistas Será que é de compromisso Meu Deus Será do bem, será do mal Aquela Isso aí é Sensacional Então, pra quem tá me conhecendo Agora, eles só entendem inglês Você Fala inglês perfeitamente Você podia falar pra eles um pouquinho Ali, meus amigos Que é o seguinte Eu sou uma cantora brasileira E eu trabalhei com vários artistas No Brasil, grandes artistas No Brasil Ela trabalha com muitos Aqui no bar de música Que se chama Cais do Vinho A Lua da Alfândega 510 É um bar onde a Micheline Que é brasileira, está cantando O Luiz Antônio No teclado E o Zezinho na bateria Vamos ouvir um pouco da música dela Você vê um olhar Do meu emprego Do meu emprego Poucos anos eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me atuo Eu tenho fé Do meu apego Eu só posso deixar medo Qual quem me faz Qual o vampiro no cego É o homem E a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Se eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia 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 É gente que vive chorando Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Se eu disser que não digo Não sei explicar Só vou afrontar É que sando direitinho Assim meio dia Você não sabe acompanhar Vou arriscar sua saia E pôr o meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar É Maravilha Quero ver se você tem atitude Quero ver se você tem atitude